Militantes missionários vão avante! Tem pessoas mais sensíveis ao mundo espiritual, isso aí é verdade, independente de orar ou jejuar, tem pessoas mais sensíveis e tem pessoas menos sensíveis, isso é verdade, sim, mesmo sem jejuar e orarem tanto, existem pessoas mais sensíveis ao mundo espiritual, existem, tem pessoas, por exemplo, que desde pequeno, desde criança, ele não orava, não jejuava, mas já de pequeno ele começa a ver, ele vê vultos, ele vê pessoas que não existem, ouve vozes, alguém lhe chama pelo nome, ele tem essa sensibilidade, são pessoas mais sensíveis ao mundo espiritual, se essa pessoa não tomar cuidado, não tiver uma mente aberta, não foi destruída uma palavra, ele vai acabar enveredando pelo caminho do engano, como? É a hora que os envolvidos com o cultismo, os pais de santos, enfim, eles vão dizer para ela assim, olha, você é um médium, você tem uma médium unidade, tem que desenvolver, e aí é a hora que a pessoa acaba entrando, né, para poder desenvolver a sua médium unidade, né, então são essas pessoas que acabam desenvolvendo, só que eles desenvolvem para o lado ruim, para o lado sombrio, para o lado macabra, para o lado maligno da coisa, mas são pessoas que de fato já nasceram com essa sensibilidade para o lado espiritual, se essas pessoas usassem essa sensibilidade para o lado bom, são pessoas que facilmente vão ver anjos, facilmente vão escutar a voz de anjos, a voz de Deus, vão ter facilidade para enxergar o mundo espiritual, para ver o que os demônios estão tramando, para poder avisar e livrar outras pessoas de perigos, então são pessoas que poderão usar isso aí para o lado bom, pessoas que têm facilidade, existem sim pessoas que têm facilidade com o mundo espiritual, existem. Legenda Adriana Zanotto